Vamos falar então sobre isso ao vivo, sobre essa infestação de carrapatos agora com o repórter Ivan Lemos. É porque, Ivan, é um risco grave para as pessoas, né? Quais medidas podem ser tomadas aí pelo Centro de Controle de Zoonoses de Maceió, Alan Garcia, que é quem vai falar agora sobre esse assunto. É com você. Oi, Beatriz. É um caso grave mesmo, como você falou. Estamos falando aí, um carrapato transmite doença não só para cães, gatos, mas para a gente também. Por isso que nós convidamos o Carlos Fernando, né? Ele é biólogo e é da Unidade de Vigilância de Zoonoses, daqui de Maceió, e vai esclarecer, vai trazer informações importantes sobre o carrapato. Fernando, a gente tem essa situação, mostramos a reportagem. O pessoal acredita que o mato, muito lixo ali, né, perto da região onde eles moram, estão causando o surgimento desses carrapatos. Mato, lixo, provocam o surgimento ou não? Ou podem provocar, dependendo da situação? Explica pra gente, boa noite pra você. Boa noite, boa noite a todos. A problemática do carrapato não tem muito a ver com o lixo, mas pode ter a ver também com o mato, certo? Porque o carrapato, ele fica na ponta de gramas, esperando algum animal passar, pra ele agarrar, poder subir no animal e parasitar. Então, nesse caso, o mato alto, ele sim pode ser um fator prepoderante para o crescimento de carrapatos. Mas o importante é que, se tem carrapato, ele tem alguma fonte de alimento. Ou tem um cavalo, ou tem um boi, ou tem um cão, ou tem um gato, ele tá se alimentando de algum animal ali. E, a depender da infestação, se ela for muito alta, o carrapato vai procurar também o ser humano pra se alimentar, pra picar e se alimentar. Então, não importando o animal, uma alta infestação no carrapato, ele pode sim procurar o ser humano e, com isso, transmitir certas doenças. Alguns moradores disseram na reportagem que estão colocando veneno, mas os carrapatos não somem. De vez em quando, eles veem subindo pela parede. O que é que tá acontecendo? Tá se aplicando veneno, mas não tá sumindo. É, aí eu tenho que fazer uma investigação pra saber qual é o tipo de veneno, porque tem venenos que são inespecíficos, né, pra carrapato, tem uns que são específicos. Então, tem que ver qual é o veneno correto e um modo de aplicação. O que pode estar acontecendo também é que tem uma alta infestação, mas tão alta que ele tá matando parte dos carrapatos, mas tem tantos que aparenta que eles não estão morrendo. Mas podem sim estar morrendo. Mas o ambiente pode estar altamente infestado. Isso porque uma fêmea de carrapato, ela pode colocar até 4 mil ovos de cada postura. Então, se uma única fêmea coloca 4 mil ovos, imagine se o ambiente tiver pelo menos umas 500 fêmeas. A quantidade de ovos de carrapatos que vão aparecer ali naquele ambiente. E é possível ter esse número de fêmeas em um local só? É sim, perfeitamente. Então, um cão, ele abriga apenas 10% da quantidade de carrapatos que tá no ambiente. Então, 90% dos carrapatos que a pessoa encontrar numa casa, estão na casa. Estão principalmente na parte de cima da casa, que é o telhado. Porque a fêmea do carrapato, ela quando sai do animal, ela sobe pelas paredes pra chegar naquele espaço entre telha e parede, ou telha e madeira, e ali colocar seus ovos. Me corrija se eu estiver errado. Então, é mais interessante eu procurar o carrapato nesse forro da casa do que no cachorro que eu tenho em casa? Isso, isso. Se você tratar o ambiente, na verdade, você trata os dois. Trata o animal e trata o ambiente. Existem hoje medicações, fórmulas, no mercado que você trata ambos com apenas uma dosagem. Então, você dá aquele medicamento para o animal, cão ou gato, e o animal, na sua transpiração, ele consegue também expelir esse veneno pro ambiente. É um custo mais alto, mas é um benefício também alto em relação ao ambiente. Na falta disso, existem outros venenos que a pessoa pode preparar em casa, aspegir na parede, mas principalmente aspegir no espaço entre telha e madeira, ou telha e parede, principalmente nessas condições de auto-infestação. Qual o risco do carrapato pra gente e pros animais também, pros cães, os gatos, os cavalos, né? Já que eles também utilizam deles. É, nós sabemos que doenças que são transmitidas de animais para homens, são as chamadas zoonoses, né? Então, o carrapato cabe a nós da UVZ. Então, o carrapato, ele pode pegar uma bactéria do cão, por exemplo, e transmitir para o ser humano. Aí, nós temos herriquiose, nós temos um protozoário babesiose, também nós temos outra bactéria, tá? Que transmite, que provoca a doença de Lyme, que é uma doença perigosa e pode até matar o ser humano, mas isso depende muito da infestação. Um carrapato pra transmitir uma doença dessa, ele tem que ficar, no mínimo, aderido à pessoa por quatro horas. E a pessoa pode pensar, mas como? A pessoa vai deixar um carrapato por quatro horas? Mas acontece que são as ninfas que transmitem. Ninfa é do tamanho de uma formiguinha de açúcar. Então, a pessoa não vai sentir a picada, o carrapato vai ficar ali por muito tempo e pode transmitir, nesse tempo, essas bactérias e essas doenças que eu acabei de citar. Talvez nem veja por ser tão pequeno, né? Não, não vê, porque ele se esconde nas dobras da pele. Então, por mais que a pessoa tome banho, passe a mão pelo seu corpo, não vai sentir o carrapato na sua pele. Que perigo, hein, Carlos? Muito perigoso. Por isso que apareceu qualquer carrapato, seja no seu animal, seja na sua casa, procure tratar se houver condições. Pode procurar também, tem empresas privadas que fazem a desinsetização dos ambientes. Então, talvez seja melhor procurar uma ajuda profissional para que realmente o ambiente seja totalmente desinsetizado e limpo dessas pragas. Falando em profissionais, vocês da UVZ também fazem esse serviço ou não? Não, a gente vai investigar a situação. Então, por exemplo, a situação de um ambiente que está cheio de carrapato. Então, nós da UVZ vamos investigar qual é a fonte de alimento daquela situação. Então, a gente vai investigar para ver qual é o animal que está fazendo essa ponte entre o carrapato e o ser humano. E isso no ambiente privado. Se for um ambiente público, como já aconteceu no ano passado, se eu não me engano, se a gente for fazer uma intervenção numa praça, na gruta, onde estava a infestação de carrapato, aí sim, é um ambiente comum, é um ambiente de transição, de pessoas passeando, aí sim, nós entramos com o veneno, entramos com o bloqueio químico para eliminar na praça. Mas em ambiente particular, casas, edifícios, prédios, cada proprietário tem que arcar com o controle do carrapato. Carlos, muito obrigado pelas suas informações importantíssimas nesse momento onde alguns moradores daqui de Maceió relatam o surgimento desses carrapatos. podem estar nos animais, mas podem estar também na gente, principalmente nas dobras, assim, Beatriz. E como o Carlos falou, você vai tomar banho, passa o sabonete, passa a mão, não sente, o carrapato está ali sugando o nosso sangue e, talvez, transmitindo as doenças. Temos que tomar cuidado e tem que fazer toda essa limpeza, esse cuidado no ambiente. E no telhado da casa, né? Foi surpresa essa notícia aqui para mim. está mais na casa, no imóvel, do que no animal. Eu volto com você. Obrigada, Viola, obrigado também ao nosso entrevistado. Agora, eu queria insistir com a Prefeitura para dar uma forcinha, porque eles já colocaram veneno, eles já tentaram dar uma solução sozinhos, mas ainda não estão acertando. Não sei se é o tipo do remédio que eles compraram, não sei se é a dose, a forma da aplicação, se pelo menos alguém puder instruí-los melhor para que eles terminem com essa praga, porque ninguém merece viver com carrapato na sua casa. Eles acham que isso tem a ver com o ambiente em que eles estão inseridos, porque eles cuidam hoje, mas será que amanhã não vai voltar? A gente viu lá na passagem da Maria Maciel como é que está, né? Matagal, por perto. A Braskem disse que não tem nada a ver com ela, que ali não é a área de monitoramento da Braskem. Bom, eles estão pedindo ajuda, tanto é que vieram aqui para a televisão exibir isso, não é só para ouvir depois que eles têm que limpar sozinhos. Essa é a orientação oficial. Mas eu queria, em nome dos moradores do Bom Parto, fazer esse apelo à Prefeitura, para enviar realmente o equipe por lá, para que isso não fique assim, no esquecimento. E eles lá se virando, como podem, aliás, como nem podem, né? Porque o problema persiste.